Eu quero mostrar essa faca aqui, muito legal, cara, vem com couro legítimo aqui de bainha, cara, uma bainha muito bacana Serve pra você usar aqui no cinto ou usar ela como se fosse uma faca de pescoço Essa daqui, galera, é a faca Skeleton da Simo Faca muito legal, mas ó, o canal Febre do Aço tem uma promoção aqui, muito legal 20% de desconto se você usar o código FEBRE20 E ó, melhor, apenas hoje, por isso que eu tô fazendo esse vídeo Apenas hoje, dia 15 do 9, você tem o frete grátis Então sempre que você quis ter aqui, ai Tiago, eu sempre quis ter uma coisa da Simo e tal Tá aqui ó, uma boa dica pra vocês Qualquer coisa, não é só essa faca não Qualquer coisa que você entrar lá no site da cutelaria Simo Ai Tiago, uma faca também, por exemplo, essa faca aqui ó, também tem o desconto? Tem Uso o código FEBRE20 e apenas hoje, 15 do 9, você vai ter frete grátis pra qualquer lugar do Brasil Tá aí ó, uma dica do canal Febre do Aço